A educação é um direito de todos. É na garantia desse direito que o marista se compromete em ir além. Temos orgulho de promover acesso a uma educação de qualidade para mais de 5 mil crianças e adolescentes atendidos gratuitamente com bolsa social de estudos. Em nossas escolas sociais, proporcionamos uma formação integral gratuita. Além do currículo básico, oferecemos educação evangelizadora, tecnológica, formação humana, esporte, arte e cultura, uniforme, material didático e alimentação durante o turno escolar. Agora que você conhece o trabalho realizado nas escolas maristas, saiba como inscrever seu filho para a concessão de bolsas 2022. Acesse o site da escola e clique no botão Inscrições 2022. Leia o edital com atenção. Clique no botão Inscreva-se e preencha o formulário com seus dados. Para mais informações, verifique o cronograma e as redes sociais da unidade. Escolas Sociais Maristas Acesse o nosso site da escola e atender a 됩니다. Obrigado.